Fala futuro aprovado, tudo bom com você? Aqui é o Eduardo Cortes em mais um vídeo e foi solicitado ao Governo Federal o pedido de um novo edital para o cargo de agente administrativo da Polícia Federal que exige apenas o ensino médio. A confirmação veio através da diretora de gestão de pessoas, a senhorita Vanessa Gonçalves Leite Souza que foi lá no portal de acesso à informação confirmar essa solicitação enviada ao Governo Federal. O protocolo de pedido enviado ao Ministério da Economia está solicitando 234 vagas para o cargo de agente administrativo mas nós sabemos que há muito mais vacâncias para esse cargo, que desde 2013 nós não temos um novo concurso ou seja, 7 anos se passaram sem um novo concurso, já foram pessoas exoneradas, demitidas, já passaram em outro concurso e saíram do cargo, enfim então há vacância sim dentro do cargo de agente administrativo da Polícia Federal e nós temos expectativa que no próximo edital venha também as provas em todos os estados do Brasil. Para você ter ideia, a remuneração base inicial para o cargo de agente administrativo é de até R$ 4.746,16 que é o que faz toda a diferença. Bem, por que eu trouxe esses dados aqui para você, para você se situar um pouquinho mais para esse concurso? Porque eu recebo muitas mensagens de alunos que estão estudando há 2, 3, 4 anos para esse edital e com essa incerteza que a gente está vivendo aí de ter ou não ter concurso, das leis complementares estão suspendendo ou não concursos públicos eu venho te tranquilizar e falar para você continuar estudando para esse edital. Por quê? Porque se há vacâncias dentro desse cargo, pode ter concurso naturalmente. Ah Eduardo, mas a lei complementar 173 de 2020 está falando que até 31 de dezembro de 2021 todos os concursos públicos estão suspensos, exceto aqueles que têm vacância. Ou seja, para esse concurso, para esse cargo de agente administrativo da Polícia Federal, tem vacância. Pediram 234 vagas, mas nós sabemos que tem um pouco mais que isso, tá bom? Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você acessar um vídeo que eu gravei falando como que você consegue descobrir quais cargos estão disponíveis, ou seja, em vacância no Governo Federal. Mas o que eu quero passar aqui para você é o seguinte, se você já está estudando para esse concurso que exige apenas ensino médio, é uma ótima oportunidade para você. Porque nós temos grande expectativa que entre esse ano e o próximo ano saia esse concurso. E o quanto antes você se planejar, se organizar, saber estruturar melhor os seus estudos, melhor para você. Por isso que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você acessar o nosso plano de estudos personalizado para esse edital. Então é muito importante porque lá nós temos toda a estrutura e base estatística para você ter uma preparação de muita qualidade. E se você tiver alguma dúvida em relação a como estudar para esse concurso, como se preparar de forma mais qualificada, deixe aqui embaixo nos comentários qual é a sua dúvida, que a gente vai estar gravando uma série de vídeos falando exatamente de todas as disciplinas para esse concurso, ok? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, acionando o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade sobre esse concurso de agente administrativo da Polícia Federal. Então ótimos estudos para você, pode sempre contar comigo. E continue estudando. Até mais!